Bom, já estamos de volta, né? E eu falei que a gente ia falar de um assunto tão bacana, né? Que a gente gosta sempre. Eu sou suspeito para falar porque é a minha área de atuação também. Gosto bastante. Mas vamos conhecer agora. Vou até abrir aqui o Instagram, que é o curso Palavra Mágica. Você vai conhecer um pouco desse curso, que está chegando à cidade agora, né? Mas já tem um trabalho muito bacana, de duas décadas, lá em Niterói. E tem feito um resultado muito legal aí na vida das pessoas. A gente vai conhecer um pouco desse curso, o que é o Palavra Mágica. E amanhã tem evento para você conhecer um pouco mais, né, Simone? Amanhã tem evento. Vamos ter a oportunidade de uma palestra de conhecer um pouco mais o Palavra Mágica. Eu queria que você falasse um pouco de como surgiu a ideia, né? Há mais de 20 anos atrás, de trazer esse tipo de curso, de metodologia. Depois a Natália me explica o porquê que Teresópolis vai ganhar esse curso. Mas eu queria que você falasse um pouco do que motivou, né, o início do Palavra Mágica. O Palavra Mágica, ele nasceu quando nós começamos a observar que havia tanto interesse das famílias como das crianças em começarem a se interessar mais pela leitura. Uma consciência da necessidade de escrever bem, mas que isso de fato não acontecia. Então, assim, muitos entraves, muitas dificuldades no campo da redação e da aproximação com a literatura. Então, nós começamos a desenvolver um trabalho. Eu fiz a minha formação, passa também pela psicopedagogia e psicolinguística. E nesse campo a gente começou a desenvolver, inclusive, um livro chamado, um livro-jogo, chamado Faz Sentido. Que era exatamente para que as crianças se empolgassem, se estimulassem, escrevendo e tendo contato com a literatura. O caminho inicial foi perceber essa demanda e necessidade de dar apoio, de dar suporte. Porque, em vez de a gente ficar, assim, reclamando que as crianças não leem... Não leem, né, é verdade. O que o Palavra Mágica acha que precisa fazer, né, Natália, é, assim, conquistá-las. As crianças, os adolescentes. E, recentemente, nós tivemos também muita procura dos adultos. Temos várias turmas de adultos agora que também percebem que leem pouco e que não escrevem com a competência ou com a desenvoltura que gostariam. Então, vão para perto da gente, vão para o Palavra Mágica para desenvolver essas habilidades. Agora, Natália, essa semana eu falo uma coisa muito importante, né? A gente fala que as crianças não leem, mas, às vezes, até os nossos professores dão umas leituras que não têm nada a ver com as crianças, né? É verdade. É uma preocupação nossa essa questão do prazer pela leitura. Então, o Palavra Mágica, ele traz um pouco essa proposta da gente fazer com que as crianças, com que os adolescentes, os adultos sintam prazer. E a gente sabe que esse prazer vem de diversas formas. Então, a gente pode sentir prazer iniciando com o gibi, por exemplo, né? No caso das crianças. Eu me lembro muito bem que, quando eu era criança, adorava a leitura de gibi. Aqui também, eu sou, né? Pois é. E, muitas vezes, a escola, ela não reconhece isso, por diversas questões. Mas, o que a gente traz é essa proposta de aproximação com a literatura, né? De um prazer, desenvolvimento de um prazer pela leitura e pela escrita. Uma coisa, Simone, que a gente percebe também, é que não só a forma de se ler mudou, mas a própria literatura também mudou, né? Hoje, a gente tem autores fazendo grande sucesso aí no mundo da literatura, que tem uma abordagem mais próxima da nossa realidade, né? Com problemas que nós encontramos hoje. Da mesma forma que os autores precisam estar antenados com as necessidades, o leitor também precisa, né? Ele precisa saber o que vai fazer bem a ele ler. E hoje, com essa coisa do utilitarismo que a gente tem exacerbado, né? Ah, eu vou ler pra quê? O que eu vou ganhar com isso? Talvez seja a maior dificuldade, né, Simone? É, eu acho que é importante a gente perceber que as crianças, todos nós, precisamos de tempo pro contato com a literatura. A vida está hiperativa, né? A gente fala na hiperatividade no sujeito, mas acho que a sociedade está hiperativa. A gente vai dar uma pausa mesmo, desligar o Wi-Fi e tentar... É, precisamos disso. E, assim, aí você encontra gêneros textuais variados, os autores com seus estilos, né? Alguns mais que fazem... tem um trabalho mais comercial, ou mais voltado pra criança, ou mais lúdico, ou temos os clássicos, as crônicas. Há espaço pra essa aproximação por várias vias, mas o importante é descobrir que isso pode ser prazeroso, e pra isso é necessário também aparar um pouco algumas arestas, assim, do próprio processo de cada um pra se aproximar da leitura e da escrita. Porque, muitas vezes, você não lê por falta de tempo, como eu disse antes, mas também porque tem alguma coisa que te impede. Tem estratégias psicolinguísticas mal elaboradas, mal desenvolvidas, e aí você se encontra com tanta dificuldade pra fazer a leitura que o esforço é enorme. Então, é preciso um lugar do especialista, o curso Palavra Mágica, ele quer ser esse lugar, que os professores são especialistas no campo da leitura e da escrita, e, ao mesmo tempo, um lugar em que a gente pode, então, receber e ajudar a parar essas arestas. E aí a gente sensibiliza, motiva, mas também ajuda a tornar mais fácil o contato com a literatura. É, às vezes, essa literatura está num momento, num espaço que não é o ideal, né? Então, realmente, isso é importantíssimo, inclusive, ter um olhar profissional com relação a isso. Mais uma coisa que também todo mundo fala, né? As crianças, hoje em dia, não estão tão mais ligadas na tecnologia, não gostam de ler. Isso é mentira, tá? Porque a criançada adora livro. Eu sei, porque eu tenho um sobrinho em casa que adora livro, gosta de tecnologia, gosta dos smartphones, gosta de videogame, mas não dispensa o livro. E isso, eu lembro que minha mãe sempre foi um exemplo pra gente ler muito, né? Temos vários leitores em casa, minha irmã, professora de letras, né? Todo mundo é apaixonado por leitura, mas se não tivéssemos uma referência de leitura, essas crianças que não têm essa referência, Natália, você como professora, né? Não tem essa referência. O pai não gosta de ler, a mãe não gosta de ler. É claro que vai ter sempre aquela vontade natural da criança de buscar. Mas fica um pouco mais difícil se você não tiver exemplos, né? É, é um pouquinho mais complicado quando a gente não tem um exemplo que venha de casa, né? Mas eu acho que é sempre possível, né? E é nosso papel, né? Enquanto educador, promover, estimular esse contato e esse prazer. Porque é mais do que o contato, Anderson. Precisa existir uma relação de prazer, de conforto com aquela atividade, né? Eu sempre digo, a gente sempre diz no Palavra Mágica que a gente não precisa fazer fazer com que a internet e a leitura sejam ideias conflitantes, né? Pelo contrário, né? Porque às vezes a gente... São complementares, né? Exato. Porque às vezes as crianças dizem assim, Ah, mas eu vou ler e eu não vou ter aquele tempo do joguinho, não vou ter aquele... Não precisa. Isso não precisa ser dessa forma. A gente pode conseguir conciliar todas as atividades, né? E a gente tem que fazer com que a experiência de leitura e a experiência de escrita seja algo importante, seja algo prazeroso, seja algo que pra eles faça sentido, né? Porque muitas vezes eles pegam um livro pra ler. Mas assim, ou não é um livro com o qual eles se simpatizam. Então a gente precisa ir adequando essas estratégias pra que eles se sintam mais confiantes e pra que aquilo se torne uma rotina e algo agradável. E do ponto de vista educacional também, né, Simona? A gente percebe que estrategicamente ler muito e escrever bem tem feito a diferença inclusive no mercado de trabalho, né? A gente tem vindo concursos públicos onde a redação é uma desgraça pra todo mundo, né? Assim, os exames do tipo Enem e vestibulares, onde a redação também é peso importantíssimo na reprovação de muitos alunos. Isso é um reflexo do que a gente tá vivendo na sociedade educacional, né, Simona? Nesses 21 anos de existência do Palavra Mágica em Niterói, nós conseguimos, assim, colher resultados muito positivos com relação à redação do Enem, por exemplo. No último ano, nós tivemos mais de 80% dos nossos alunos com notas acima de 90. É muito impressionante, né? São alunos que começam cedo a se encantar pela literatura, dentro de um espaço que estimula e aproxima, e também começam a trabalhar com a redação num espaço em que eles não têm constrangimento, onde eles estão seguros emocionalmente, onde há bem-estar. Nossas turmas têm só oito alunos. Então, são grupos bem pequenininhos. A orientação da redação é precisa, é individual. A gente não estimula a competitividade, a gente estimula uma cooperação. Então, eles estão lá, eles podem levar a sua verdade, porque eles sabem que a sua história vai ser acolhida e depois tem uma orientação de correção de absolutamente tudo, no processo da própria produção. Então, eles não recebem uma redação um mês depois, 15 dias depois, com algumas anotações. Eles vão aprendendo a escrever no próprio processo e com um alto grau de motivação para isso. Quer dizer, naturalmente, chegam no Enem e nas provas também, como você citou, de trabalho, com bastante segurança, com domínio. Ninguém se prepara para uma prova de escrita na véspera. Ninguém aprende a ler numa véspera de prova. Ninguém faz interpretação de texto, treinando 15 dias antes da prova. É um processo de vida, de aproximação com literatura e com o exercício da escrita. É um problema, por exemplo, o tema, você só vai saber na hora, como é que você vai se preparar para o tema. Tem como, lendo, se atualizando. E aí a gente pergunta com relação ao público-alvo do curso, que a gente percebe que é um público-alvo do mais variado possível. Dentro, é claro, dessa preocupação educacional, mas dá para se trabalhar com adulto, criança, todo mundo, né, Nanda? Isso. A gente diz que a palavra mágica é como coração de mãe. É verdade. Cabe todo mundo, tem espaço para todo mundo. É verdade. Então, hoje a gente tem um trabalho com turmas regulares para crianças e para adolescentes. E temos também um trabalho para adultos. Nós inauguramos na última sexta-feira o Clube de Leitura para Adultos aqui em Teresópolis, que foi um sucesso. As pessoas saíram muito encantadas com a proposta do Clube de Leitura, que é justamente um espaço para que os adultos encontrem esse prazer e encontrem também pessoas para dialogar, para criar um laço de amizade. É tão ruim quando a gente lê um livro e a gente fica com essas ideias presas. E poder dividir é muito bom. Então, nós temos esse trabalho com os adultos, as turmas regulares, e o curso pré-vestibular, que é esse em que a gente faz um preparo mais específico para o Enem, para os vestibulares da PUC, da UERJ, que são os mais disputados. Com resultados significantes, como disse a Simone, que realmente não tem como. Você cria essa aproximação e não há a menor possibilidade de você escrever bem se você não conseguir ler muito, não ter acesso ao vocabulário. Às vezes você tem boas ideias, mas não consegue concretizá-las, porque não tem essa ferramenta. E as pessoas que nos procuram costumam ser ou crianças, adolescentes, adultos, com dificuldades para escrever, que precisam desenvolver, melhorar com as suas notas escolares, tem esse grupo. Tem um outro grupo, numa outra ponta, que já são as pessoas que adoram escrever e que querem um lugar em que tem um especialista em literatura para viver. A possibilidade de aflorar isso, né? Isso. Legal. Então, sempre famílias muito queridas, muito especiais, que a gente chama de família palavra mágica, porque são famílias que valorizam a cultura, a informação, e querem oferecer para os seus filhos esse ambiente diferenciado, de aproximação com a literatura e com a produção de texto. Legal. Eu acho que tem também um terceiro grupo, que são das crianças que chegam dizendo que não gostam de escrever, que não gostam de ler. Não levam jeito para isso. Isso. Que não escrevem bem. Assim, elas chegam assim. E aí descobrem o seu talento. E a gente faz com que elas percebam isso. É impressionante os resultados que nós temos com esse grupo de alunos. Alunos que se consideram maus escritores, e maus leitores, e que se percebem como um bom escritor e como um bom leitor. Percebem, inclusive, o tempo que perderam, quando não eram. Gente, a gente vai ter uma oportunidade, como eu falei, de conhecer um pouco mais. A gente vai ter um papo aqui rapidinho, porque não dá tempo de falar tudo. Afinal de contas, são mais de duas décadas de história, tem muita coisa para se contar. E a verdade é que a Palavra Mágica está chegando à cidade de Teresópolis. A gente está com o Instagram aberto do Palavra Mágica. Está nas redes sociais, tem Facebook, tem Instagram. O Instagram é só você colocar o curso Palavra Mágica Teresópolis.com.br. Está vendo? Está até embaixo aqui, se você ver, tem um linkzinho ali embaixo marcado. Mas vai ter uma palestra amanhã, né, Simone? Lá na Tere Park, aliás, um beijo para a Carla, né? A Carla está sempre aí com as portas abertas para as novidades. Sempre muito bom, ela sempre recebe bem as novidades. E amanhã, lá na Tere Park, nós teremos essa palestra. Vai ser um pouco de apresentação também, né, do Palavra Mágica, né? É, nós vamos apresentar um pouco dessa metodologia própria que nós desenvolvemos nesse período de existência do curso. Mas vamos também conversar com todas as pessoas que têm o interesse de pensar a questão dos desafios de ensinar. A gente aprende, o ser humano aprende do momento em que respira pela primeira vez e vamos até o nosso último suspiro, né? E a gente vai pensar um pouquinho sobre dores e alegrias desse processo. Então, é uma palestra que eu gostaria de convidar fonoaudiólogos de Teresópolis, pediatras, psicólogos, psicopedagogos, professores, coordenadores de escolas e pais em geral, as pessoas interessadas por pensar o processo da educação. A gente vai receber de braços abertos com muito carinho. A pousada é linda. O espaço está reservado lá para a gente amanhã. Às que horas, Natália? A partir das 5h40. 5h40. Uma oportunidade de você conhecer, tá, gente? Uma oportunidade realmente bacana. A gente tem também um telefone, né? Para fazer as inscrições. É o 998241587. 998241587. Você faz lá a inscrição para a palestra. Mas o importante é que você participe, né? E está chegando na cidade, né, Natália? Isso. Estamos chegando com força total, de braços abertos para receber todos os Teresopolitanos. Todas as pessoas que tiverem interesse podem ir ao curso, ligam para a gente, marcam uma entrevista para conhecer um pouco melhor a nossa proposta. Legal, gente. Obrigado pela participação de vocês. Adorei conhecer a metodologia de vocês. Boa sorte, Natália, nessa empreitada. Muito obrigada. E a gente está junto nessa também. Sempre que precisar, a casa está aberta. Obrigada. Muito obrigado. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho. Daqui a pouco tem a foto do dia. O que o Vanderlei separou para a gente, hein? Daqui a pouco a gente está de volta. O intervalo é rapidinho. Já, já. Estamos de volta. A gente vai para o último